Curiosidades sobre a Antártida Meteoritos encontrados na Antártida Já existem mais de 20 mil meteoritos encontrados na Antártida. Esta abundância se deve ao fato de que na superfície congelada são mais fáceis de encontrar, já que o movimento dos gelos concentra e se aglomera contra as montanhas do continente branco. Pinguins na Antártida Os casacos e a gordura dos pinguins são muito eficazes, por isso as pernas, quando entram em contato com a neve, servem como uma espécie de ar-condicionado que impede que estas aves fervam de calor. Turismo na Antártida Em 1957, os primeiros turistas desembarcaram na Antártida, vindos de um voo-upã americano da Nova Zelândia, que parou brevemente no McMurdo-Sone. Atualmente, existem dezenas de empresas em todo o mundo que oferecem viagens ao continente congelado. Mar congelado Um fato sobre a Antártida, o continente Antártico tem uma superfície semelhante aos EUA e México juntos quando a água do mar congela no inverno. Proteção A Antártida não pertence a nenhum país e as operações de minoração são proibidas. Segundo o Tratado da Antártida, é um continente dedicado à ciência. Além disso, o texto de 1959 afirma explicitamente que a liberdade de pesquisa científica na Antártida e a cooperação para esse fim e que a Antártica será usada exclusivamente para fins pacíficos. Iceberg na Antártida Estima-se que em qualquer momento haja 300 mil icebergs navegando no Oceano Antártico e cercando o continente da Antártida. Casamento na Antártida A Estação Amundecense Scott do Polo Sul Geográfico foi palco de um casamento em 1999. O casal Sertudo passou sua primeira noite de lua de mel em uma tenda aquecida no meio da Antártida. Curioso, certo? Romances sobre a Antártida Existem muitos livros de aventura inspirados na Antártida. Um deles é a pior viagem do mundo, que conta as jornadas de três homens em uma expedição científica para obter ovos de pinguins imperadores. O iceberg gigante separado da Antártida Cientistas da NASA capturaram imagens em glose do imenso iceberg que, em julho de 2017, se separou de uma das maiores plataformas de gelo flutuantes da Antártida. É o bloco de gelo de 5.800 km² conhecido como a 68, separado da Antártida e se movendo em direção ao mar aberto. Primeiro livro A literatura de ficção Antártida começou há cinco séculos com a publicação em 1605 de Mundes Alter e Atidem, que significa outro mundo e ao mesmo tempo. O livro é sobre um viajante que encontra a Antártida povoada de glutões, bérbados e excêntrico. Dólar Antártico O dólar Antártico não tem valor legal e é emitido pelo escritório de intercâmbio no exterior da Antártida, que doa parte de seus lucros para projetos de ciência na Antártida. Dólar Antártico O 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 dólar Antártico